Essa é a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, para a nossa meditação nessa manhã, convido os amados irmãos e as amadas irmãs a abrir a sua Bíblia no Evangelho, segundo Lucas escreveu, o capítulo de número 7, do verso 18 ao verso 35. Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo de número 7, do verso 18 ao verso de número 35. Eu lerei o texto, os irmãos, por favor, acompanhem a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos e João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu, ide e anunciei a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo, a respeito de João, que saístes a ver no deserto? Um caniço aditado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei, rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. A que, pois, compararei os homens da presente geração, e a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos, que sentados na praça, gritam uns para os outros, nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Meus queridos, o tema da nossa mensagem hoje é dúvida ou incredulidade? Dúvida ou incredulidade? Nós vemos essas duas situações aqui acontecendo nesse texto. A dúvida da parte de um homem santo de Deus, enviado para ser o mensageiro, que é o precursor do Messias, e vemos também a incredulidade dos líderes religiosos do povo. Todos nós passamos por momentos de dúvidas. Todos nós temos as nossas incertezas em algumas decisões que temos por fazer durante o dia. Geralmente elas são manifestadas de acordo com as circunstâncias. Quando eu estava lendo, eu me lembrei de quando eu estava para ir para fazer o meu curso de música em Vitória, e já tínhamos nos nossos planos, já tínhamos o nosso planejamento, já ia acontecer, olha que eu vou fazer isso e tal, aquela coisa toda. E eu tinha o plano A e o plano B, do qual eu estava para poder fazer a prova da Unidade Federal do Espírito Santo. E se caso não passasse, eu tinha o plano B, que seria ir para o seminário de música, de música sacra, que funcionava no seminário Batista. E aconteceu de, no final do ano, especificamente no mês de novembro, meu pai ter um AVC. E nós não sabíamos se ele voltaria a trabalhar ou não. E aquilo ali já arrefeceu a minha situação, e eu falei assim, o plano A agora tem que ser mais A do que tudo, porque se eu não passar na UFIS, no vestibular da UFIS, eu não sei se eu vou ter condições de pagar o curso de música, porque o outro curso era pago. E eu não passei. E aquilo foi causando dúvida no meu coração. E agora, será que é para ir? Será que não é para ir? Será que é a vontade de Deus que eu tenho que esperar mais um tempinho para ver como vai ser a situação do meu pai, se ele vai melhorar, se ele não vai? Como é que vai ser? Se vai aposentar? Como é que vai ser essa situação toda? Mas, nós fomos, pela fé, depois de conversar muito e orar muito, fomos para o seminário, e louvado seja o nome do Senhor, que nós não atrasamos uma mensalidade sequer em todo o curso. Pelo contrário, pagávamos até adiantado, antes da data de vencimento dos boletos. Deus vai abrindo os caminhos, mas as dúvidas vêm. E nem sempre a dúvida, ela é um sinal de pecado, porque, ainda que você não deixe de crer no Senhor, você não sabe como vai acontecer. E esse fato de você, às vezes, não saber como vai acontecer, que, às vezes, causa a dúvida no seu e no meu coração, porque, até Deus te responder, você fica, e agora? É vontade de Deus ou não é? E você fica até mesmo com um certo receio de fazer alguma coisa e aquilo não ser a vontade de Deus. Jesus, aqui nesse texto, ele havia acabado de curar uma pessoa e, logo em seguida, ele ressuscita uma outra pessoa, o filho da viúva de Naim. E agora isso é relatado a João. Os discípulos de João vão e levam essa notícia até João, que estava preso. E João, agora, sabendo, pelo menos em parte, daquilo que Jesus estava fazendo, manda esses dois discípulos irem até Jesus e fazer uma pergunta. Mas por que isso aconteceu? Primeiro, queridos, é que nós precisamos entender que João estava sujeito às mesmas situações que nós. era um homem de Deus, um servo valoroso nas mãos do Senhor, mas também estava sujeito às dúvidas que eu e você também temos. Aqui vemos um homem de Deus que passou por essa dúvida. Talvez podemos ver a dúvida como o pecado, o que, na verdade, pode se transformar mesmo se caso isso trouxer incredulidade ao seu coração, se isso fazer com que você duvide do poder de Deus. Mas não era o caso de João Batista. Ele nunca duvidou da promessa de Deus. Ele nunca duvidou do seu chamado. Ele nunca duvidou de que ele era o precursor do Messias. Ele nunca duvidou da mensagem que Deus havia lhe entregado para anunciar. Isso ele nunca duvidou. Mas por que, então, que ele duvidou de Jesus, sendo que no período de quando Jesus se apresentou a ele, ele vendo o Senhor Jesus ele mesmo deu testemunho falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele mesmo que quando Jesus foi ser batizado por ele ele falou assim, eu não sou digno de desatar as sandálias, as suas sandálias. Nós precisamos lembrar, queridos, por que que João trouxe, por que que trouxe essa dúvida ao coração de João? Por que que trouxe essa dúvida à mente do João, mais especificamente falando? João Batista, nós podemos considerá-lo como o último profeta dentro daquele contexto de Antigo Testamento. E assim como seus antecessores, ele também não sabia quando as coisas que ele profetizava iriam acontecer e nem como aconteceria. Ele não tinha esses detalhes, ele tinha uma mensagem para pregar, assim como foi com Isaías, assim como foi com Miquéas, assim como foi com Malaquias. e ele assim fez, mas ele não sabia dos detalhes de como tudo aconteceria. Havia uma visão, havia uma noção, mas ele não sabia com detalhes. É certo que João, quando ele falava sobre o arrependimento, ele falava arrependei-vos, ele via aquela situação como um momento de juízo de Deus. e isso aconteceria quando o Messias que ele anunciou viria e assumisse o reino. Mas o que ele não previa é como essas coisas aconteceriam. Segunda coisa que nós precisamos entender é que é necessário lembrar que João estava também alguns meses preso. Um homem que vivia livre no deserto, um homem que não tinha nem mesmo, vamos dizer assim, uma casa para poder se prender e agora estava preso, torturado, emocionalmente abalado, fisicamente, também ele estava mal e isso também fazia com que houvesse dúvidas na sua cabeça. em terceiro lugar nós precisamos entender que é necessário ver que a mensagem de João Batista era verdadeira, mas ele não sabia como aconteceria e então ele começa a questionar. O que ele começa a questionar? Olha, eu estou pregando juízo, eu estou pregando condenação, mas Jesus está ressuscitando mortos e curando enfermos. Eu estou pregando juízo, eu estou pregando condenação quando o Messias vier e assumir o reino, mas Jesus está falando de amor. Ele estava sabendo de algumas coisas que Jesus estava fazendo, até mesmo porque antes de ser preso ele também via essas coisas. Por isso, meus amados irmãos, gostaria de compartilhar alguns momentos importantes que possivelmente nós também passamos alguns deles mas é necessário que lembremos dessa mensagem para que não venhamos a abrir mão das nossas convicções e não demos lugar à incredulidade. Não deixe que suas dúvidas venham a se tornar incredulidade. O primeiro momento que nós vemos aqui nesse texto é o momento de confusão. Do verso 18 ao verso de número 20 nós vamos ver quando João chama dois dos seus discípulos para poder perguntar a Jesus se era realmente ele que estava para vir se era ele mesmo aquele do qual o próprio João havia anunciado ou se tinha outra pessoa. João diante daquela pressão física emocional e diante da situação que os judeus que deveriam apoiá-lo diante da liderança que deveria ter uma interpretação correta dos profetas e ver que João era aquele do qual havia sido anunciado como o próprio Senhor Jesus Jesus aqui depois vai falar da profecia de Malaquias 3.1 mas nenhum deles intercedeu a favor de João nenhum dos líderes intercedeu a favor de João nem o povo de uma certa forma fez aquela uma certa pressão para que João fosse libertado nós não vemos nem mesmo uma ação nesse sentido do próprio Senhor Jesus para que João fosse libertado vemos aqui queridos claramente uma resistência nós vamos ver isso depois também uma resistência ao chamado de João mas não somente ao chamado do ministério de João ao chamado também ao ministério do próprio Messias ao ministério do próprio Messias todos os grandes profetas assim como João passaram por momentos de dúvida Moisés no início do seu chamado quando Deus o chamou nós podemos ver quantas coisas Moisés foi colocando ali para que ele pudesse ser liberado daquela missão que Deus estava o chamando Elias Jeremias o próprio apóstolo Paulo teve seus momentos de dúvida e as nossas dúvidas também fazem com que possamos afirmar que João não foi o último nós somos a prova disso nós que servimos ao Senhor fomos lavados e remidos no sangue do cordeiro também temos as nossas dúvidas e as ainda vão continuar acontecendo quero ressaltar que dúvida diz respeito a mente quando nós não entendemos o que Deus faz ou o que está para fazer quais são os seus motivos para que ele faça dessa maneira a incredulidade ela diz respeito ao coração a vontade é a recusa em crer naquilo que a palavra de Deus diz e a recusa em obedecer a palavra de Deus por isso nem toda dúvida é pecaminosa nem toda dúvida é pecaminosa mas a incredulidade sim João não foi incrédulo ele passou pela dúvida por ainda não compreender o que Jesus estava para fazer por não compreender ainda por completo o sacrifício do cordeiro que ele mesmo apresentou e nós também muitas vezes temos as nossas dúvidas diante de várias outras situações ainda que não seja a mesma coisa que João mas nós temos as nossas dúvidas passamos também pelos momentos de confusão mas aí vem um segundo momento o texto nos fala sobre o momento da confirmação isso é que é muito importante queridos nesse momento do verso 21 ao verso 23 o Senhor Jesus agora vai confirmar o ministério de João de uma certa forma e vai trazer o seu perdão vai confirmar o seu ministério a João para que João seja sanado das suas dúvidas para que as suas dúvidas sejam dissipadas e agora ele possa crer naquilo que os profetas assim como ele também anunciou também disseram sobre o Messias Jesus não tomou a pergunta de João como uma afronta pelo contrário ele buscou tirar essas dúvidas do coração da mente de João mostrando as suas credenciais e o que que ele faz ele chama os discípulos de João e ele mostra primeiramente que havia sido curadas pessoas de moléstias de cegueiras de paralisia pessoas sendo libertas do poder de demônios e agora ele vai e fala assim vai lá e avisa João que vocês estão vendo e que vocês estão ouvindo os cegos vêm os coxos andam os leprosos são purificados os surdos ouvem os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se o evangelho o senhor usa a palavra para confirmar o seu ministério e tirar a dúvida da mente de João a palavra de Deus queridos são as escrituras sagradas é na leitura das sagradas escrituras é na obediência das sagradas escrituras que as nossas dúvidas também são tiradas as vezes você fica aí mas eu não sei qual é a vontade de Deus então meu amado irmão põe o seu joelho no chão comece a orar vai ter o momento em que Deus pela revelação da sua sagrada escritura vai tirar a sua dúvida assim como tirou as minhas eu contei um caso mas vários outros também já passei por isso e eu tenho certeza que você também mas você não vai achar a resposta em outro lugar ou em outra pessoa senão na pessoa de Jesus Cristo e na revelação do Pai através das escrituras sagradas ela que tem o poder de tirar as nossas dúvidas é crendo nela que nós podemos confirmar e afirmar com convicção a nossa fé onde está baseada a nossa fé no que os outros dizem no seu achismo ah porque eu acho que é isso aqui ou é na palavra do Senhor o reino de Deus que João profetizava havia agora chegado e Jesus traz a João tanto um consolo mostrando a ele pela palavra o seu ministério a confirmação do seu ministério como também um alerta o recado de Jesus aqui no verso 23 é um alerta para que João não caísse na armadilha causada pela dúvida como eu falei nem toda dúvida é pecaminosa mas ela pode se tornar uma armadilha se ao invés de você buscar na palavra a confirmação e a convicção da sua fé ficar dando lugar a mais dúvida até isso criar uma incredulidade na sua mente e coração a mensagem de Jesus era para que João permanecesse firme na sua fé nas suas convicções naquilo que Deus havia chamado para fazer lembrei-me também quando estava estudando esse texto do que o salmista diz no salmo 73 quando ele afirma que quase os seus pés se desviaram porque ele via as circunstâncias ele via os ímpios se dando bem vamos dizer assim vamos dizer assim e ele naquele sofrimento o povo aquele que estava fiel sofrendo de uma certa forma e aquilo causou dúvidas no seu coração até que o Senhor tirou essas dúvidas e mostrou para ele a realidade e a parte final do salmo 73 mostra como que ele é grato ao Senhor por tirar aquelas dúvidas e ver que ele estava no caminho certo mas é o Senhor quem o mostrou é o Senhor quem o resgatou assim como o Senhor está fazendo aqui com João também pela sua palavra Jesus sabia o que estava fazendo e é justamente isso que ele mostra a João João você não entende muitas coisas você veio para uma missão você está cumprindo a sua missão você cumpriu a sua missão mas você não sabe dos detalhes da missão da minha missão então agora eu vou te falar o que os profetas falaram de mim para que você tenha noção mais exata do que eu vim fazer é o que Jesus está falando aqui com João e eu tenho certeza que o coração de João foi consolado com esse alerta do Senhor Jesus e chegamos aqui meus queridos na terceira num terceiro momento e o terceiro momento é o momento da aprovação Jesus aprovando o ministério de João do verso 24 ao verso de número 30 nós podemos ver o Senhor Jesus aqui dando testemunho de João falando sobre a pessoa de João o caráter de João e a missão de João o que os outros pensam de nós e até mesmo o que nós mesmos pensamos sobre nós não é tão importante quanto aquilo que Deus pensa de nós João não era aquele pregador simpático carismático né ele não era aquela pessoa assim que esbanjava simpatia né ele tinha uma missão e ele cumpria sua missão era um homem rústico no entanto cumpriu com sua missão mas ele também ainda que não fosse esse homem simpático carismático que todo mundo gostava de se aproximava e tal aquela coisa toda fazia uma amizade ele também não deixava de ser um homem convicto um homem que tinha certeza daquilo que Deus tinha chamado ele para fazer e é isso que o Senhor Jesus está falando quando ele diz assim o que vocês saíram para ver no deserto um caniço agitado pelo vento não João não era esse caniço agitado pelo vento João não ia com as outras pessoas no que as outras pessoas pensavam ele sabia o que ele tinha que fazer e ele fazia aquilo que ele tinha que fazer ah é um homem vocês saíram para ver um homem vestido muito bem e tal não João não era essa pessoa agradável aos olhos das pessoas não era um homem que se vestia rusticamente sua comida também era bem peculiar lembrando daquilo que os próprios profetas falaram eis que vos envio Elias e realmente ele aderiu a postura de Elias na sua roupa na sua comida e na sua posição Jesus elogiou o João e quando fez isso aprovou o seu ministério ao mesmo tempo que reprovou aqueles que rejeitavam o ministério de João porque não rejeitavam somente o ministério de João como eu falei rejeitavam o próprio ministério do Messias rejeitavam o próprio Messias o próprio Senhor Jesus Cristo João foi aquele que teve a honra de apresentar o Messias ao povo de Israel o Salvador às vezes nós não entendemos o que Jesus diz quando ele diz aqui no verso de número 28 e ele diz e eu vos digo entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João mas o menor no reino de Deus é maior do que ele como assim que trocadilho que situação de palavras que jogo de palavras esse de maior menor e tudo mais Jesus está dizendo queridos não quanto a questão do caráter está falando quanto a questão da posição João ainda que seja um homem valoroso nas mãos do Senhor e foi um homem valoroso nas mãos do Senhor ele não viu a concretização da salvação a partir do momento todos nós que hoje vivemos que após o sacrifício a ressurreição e ascensão de Cristo temos esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus adotados em Cristo Jesus e agora João ainda assim como aqueles que vieram antes dele não tiveram esse privilégio de ver essa missão do Messias concretizada por isso essas palavras de maior e menor não há nenhum maior do que João nascido de mulher ele não está sobre os outros e nem os outros acima dele mas o menor no reino dos céus é maior do que ele não quanto ao caráter mas quanto à posição João queridos teve seus momentos de dúvida mas ele foi fortalecido pelas palavras do Senhor Jesus em contrapartida os líderes religiosos se mantiveram incrédulos eles se endureceram seu coração e por isso consentiram na prisão de João e mais tarde também foram aqueles que levaram o Senhor Jesus a cruz o próprio apóstolo Pedro no seu discurso ele fala vós matastes o autor da vida por causa da incredulidade dos seus corações observamos claramente Jesus chamando a atenção para aqueles que estavam rejeitando o seu ministério messiânico e aqui queridos chegamos no quarto momento e o quarto momento é o momento da condenação versos 31 a 35 Jesus agora dá respaldo às palavras de João aquilo que João pregou era verdadeiro é verdade não era só não é verdade continua sendo e continuará sendo a todos aqueles que rejeitarem a palavra do Senhor a todos aqueles que rejeitarem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador serão condenados julgados e condenados aquilo que João pregou realmente aconteceu acontece e acontecerá Jesus fez um alerta que tinha tudo a ver com a mensagem de João esse alerta é para todos aqueles que naquele tempo e no nosso tempo se mantém incrédulos versos 31 e 32 diz aqui pois comparareis os homens da presente geração e aqui são eles semelhantes são semelhantes a meninos que sentados na praça gritam uns para os outros nós vos tocamos flauta e não dançastes entoamos lamentações e não chorastes será que nós também não estamos fazendo a mesma coisa temos que observar queridos as dúvidas do nosso coração para que ela não se torne incredulidade para que não nos tornemos duros como esses homens aqui ou talvez o seu coração esteja duro e precisa que o autor da vida traga a vivificação através do Espírito Santo ao seu coração a mensagem de João sobre o julgamento é verdadeira mas os escribas e fariseus diziam uns aos outros ele tem demônio rejeitando claramente o ministério de João mas Jesus continua ele fala assim mas aí veio o filho do homem que comia e bebia e ele fala assim eis aí um glutão bebedor um beberrão amigo de pecadores e Jesus mostra também que o ministério dele estava sendo rejeitado por causa da incredulidade desses homens João teve dúvida mas pela palavra do Senhor Deus sanou as suas dúvidas esses homens mesmo ouvindo as palavras de arrependimento de João e as palavras de graça do Senhor Jesus continuaram com seus corações endurecidos pela incredulidade Jesus trouxe mensagem de salvação pela graça e os mesmos diziam coisas absurdas quanto a Jesus nada estava bom tudo era motivo para reclamar tudo era motivo para murmurar quando nós sentimos queridos confrontados com a verdade muitas vezes nós damos um jeitinho também de fazer isso de encontrar um defeito em alguma coisa ou em alguma pessoa para tentar nos justificar mas nada pode nos justificar diante do Senhor se não o sacrifício do Cordeiro somente o sacrifício do Cordeiro somente o sangue do Senhor Jesus é suficiente e eficiente para justificar nos diante do Pai por causa dos nossos pecados João foi justificado não por causa daquilo que ele fez não por causa da sua missão não por causa do chamado de Deus a ele mas ele foi justificado porque ele creu ele não foi incrédulo ainda que tivesse dúvidas e como você tem caminhado na sua jornada da fé você crê ainda que você não saiba como Deus age completamente gostaria de encerrar observando algumas algumas aplicações para nós para que eu e você sejamos fortalecidos por essa palavra e se houver dúvidas no meu e no seu coração que elas sejam retiradas por meio do Senhor Jesus Cristo e a sua palavra primeiro não deixe as dúvidas arrefecer a sua fé não permita que as dúvidas venham fazer com que você duvide daquilo que Deus pode fazer lembro novamente aquilo que nós falamos no início João não tinha dúvidas do seu chamado João não tinha dúvidas da sua missão João não tinha dúvidas da mensagem que ele deveria entregar ele só não sabia como aconteceria ele só não sabia os detalhes talvez eu e você também tenhamos essas dúvidas por causa de não sabermos como as coisas vão acontecer mas não deixe com que essas dúvidas faça com que você perca a visão de quem é Deus e do poder que ele tem segunda coisa que nós precisamos entender busque a palavra de Deus e creia nela é na palavra do Senhor que nós encontramos o conforto é na palavra do Senhor que nós encontramos o consolo é na palavra do Senhor que nós encontramos o encorajamento é na palavra do Senhor que nós somos fortalecidos é na palavra do Senhor que as nossas dúvidas são dissipadas e a nossa fé é fortalecida então busque a palavra do Senhor não leia de vez em quando leia sempre ore buscando também o Espírito Santo a iluminação do Espírito Santo para que você entenda para que você não fique no seu achismo ah eu acho que o texto está me dizendo isso não, não é o que você acha é o que o texto diz porque se você for naquilo que você acha pode correr o risco de mais para frente você ter dúvidas piores ainda mas se você for naquilo que o Senhor Jesus verdadeiramente diz na sua palavra pela iluminação do Espírito Santo as suas dúvidas serão totalmente retiradas terceiro cuidado para que a incredulidade não tome conta da sua vida muitas vezes nós dizemos que cremos mas vivemos como se não cressemos é o que às vezes eu uso eu ouvi essa expressão essa expressão não sou eu que a criou eu já ouvi e de vez em quando eu cito o ateísmo prático é mais ou menos isso aqui ah é claro que eu creio ah claro que eu creio que Deus é poderoso claro que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos claro que é tudo posso naquele que me fortalece mas vive como se não fosse dessa maneira então não 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 deixe que a incredulidade oculta tome conta da sua vida se houver dúvidas busque a palavra do Senhor e não deixe a incredulidade tomar conta da sua vida quarto a palavra de João é verdadeira a todos quantos não creem no Senhor Jesus a condenação é certa se não se arrepender dos seus pecados é condenação é morte eterna sim Jesus veio para salvar os seus escolhidos aos que mesmo em determinados momentos tem as suas dúvidas mas mesmo com as suas dúvidas não deixam de crer que Cristo é seu Senhor e Salvador nós temos aqui palavra de salvação a mensagem do Evangelho é justamente isso aos que creem salvação aos que permanecem incrédulos condenação se você ainda não crê de todo o seu coração hoje é o tempo de ouvir e crer conforme o Espírito Santo agir no seu coração e aplicar essa verdade bendita a você que crê está passando talvez por um momento de dúvida lembre-se da palavra do Senhor busque a palavra do Senhor e fortaleça sua fé na palavra do Senhor creia no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador creia naquilo que ele pode fazer creia na suficiência e na eficiência do seu sacrifício e louve e glorifique o nome do nosso Deus que Deus assim nos abençoe aos seus olhos vamos orar que Deus que Deus e o que Deus que Deus te abençoe